Capitão Boomerang Blackguard Mongal Dado OCD Doninha Não, melhor assim Isso, fechou Isso aqui é um cachorro? O quê? Esse bicho é um cachorro? Um cachorro? É E que raça você acha que é essa, irmão? Sei lá, cara, eu não conheço as raças, tô por fora Eu sou do que galgo afegão Desde quando galgo afegão tem dedão na mão? Caraca, será que é um lobisomem? Eu sempre quis conhecer um lobisomem Eu tô do lado de um lobisomem Pelo menos que um lobisomem não Me solta daqui, me solta daqui Ô, 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 ele não é um lobisomem não É uma doninha, é inofensivo Quer dizer, não é inofensivo Matou 27 crianças Mas, sei lá, ele veio pra... Ele aceitou vir Ah, não interessa Todo mundo em posição pra pousar Alguém conferiu se o Toninha sabe nadar, pô? Dorinha morreu! Repito, Dorinha morreu! Nordeste liberado, aproximem-se da praia Câmbio Sábio, mantenha a posição Entendi isso E aí 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 E aí